Porreca tosta pente marmara, ei margari, daré em amor Vemos tus dengapente verices corina, mas queren etis is Minha alegre ritmo tane, ei margari, daré em amor Gémo maniata, hypnomeni corina, rabonias veni Hey ma na dis, dizele ge, ei margari, daré em amor Gémo kidea, dizele, dizele, daré em amor Gémo kidea, dizele, dizele, daré em amor Gémo kidea, dizele, daré em amor Gémo kidea, hypnomeni corina, ei margari, daré em amor Gémo kidea, dizele, 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 daré em amor A CIDADE NO BRASIL